Nós estamos num processo de mudança de perspectiva, né? Estamos mudando do acervo físico, migrando para o acervo digital. Então, nesse momento, nós estamos empreendendo esforços aí, tanto para aumentar o nosso acervo digital, quanto para melhorar a experiência do usuário no acesso a essas informações digitais. Então, qual era o problema que nós tínhamos? A demanda, né? No caso. Então, cada uma dessas bases, ela tem uma forma específica de pesquisa, de busca da informação, de retorno de resultado. Então, a ideia era que conseguíssemos ali, num único campo de pesquisa, colher informação em todas essas bases. Neste projeto, a troca de experiência foi fundamental. A gente realmente não tinha essa competência dentro da instituição, que era a gente conseguir trazer uma arquitetura da informação, que a gente chama de uma solução de ETL, uma solução que a gente consegue desenvolver mapas de metadados capazes de recuperar a informação de várias bases de dados para retornar para o usuário uma recuperação da informação muito mais fácil, muito mais precisa. Então, não só na nossa instituição, mas a gente não viu ainda essa iniciativa em outras instituições da administração pública. Então, esse foi um grande desafio, a gente prospectar, ver soluções de mercado, entender que essas soluções não eram adequadas para a nossa necessidade e que a gente realmente teria essa competência e capacidade. A gente teve que voltar algumas casas para realinhar a expectativa do cliente, como é que a gente faria isso, como é que teria determinado comportamento uma solução que era apresentada pela SECOM nessa parte visual, de desenho. Enfim, foi um projeto que trabalhou muito com essa questão da inovação. Todos os profissionais envolvidos tiveram muito o que se reinventar durante o processo. O NPF já possui o Aptos, que é o buscador utilizado pelo UNIC e por outras fontes de informações, mas isso não estava claro para o cliente, porque, diferente do que nós temos o Aptos, que as informações são internas, nesse caso as informações eram externas e, aparentemente, parecia não ser de fácil acesso. Então, ocorreram os debates e, no final, numa reunião que aconteceu no início desse ano, conseguiu se consolidar, houve uma avaliação do colega da SECOM, do Fernando, em avaliar da forma, do ponto de vista da comunicação, o que seria o produto a ser entregue. Partimos, então, do princípio de que um usuário de biblioteca já tem bem claro na mente o que ele deseja quando ele se dirige a uma biblioteca. Então, a pegada foi essa de tornar o serviço focado nisso, nessa atividade de pesquisa. E aí, quando você fala em pesquisa, vem o Google à mente. Você viu como uma referência para a gente. Então, a interface, na página inicial, você tem um campo de pesquisa bastante proeminente em que o usuário digita aquilo que ele vai buscar. O layout, então, ele teve um design transparente. Ou seja, ele buscou eliminar todo tipo de acesso, reduzir ao máximo os elementos, os adornos e buscar uma linha mais funcional, mais clean, mais limpa. E é importante destacar que a gente buscou maximizar a acessibilidade, ter uma interface, claro, responsiva, que seja acessível em quaisquer dispositivos, mobile, tablet e monitores de quaisquer tamanhos. O sistema, ele está capacitado no nível AA de acessibilidade. Um sistema que é preparado para a acessibilidade, ele também melhora muito a experiência do usuário que não tem nenhuma deficiência. Participei do grupo de homologadores. O trabalho visava o melhoramento da produção textual existente no órgão. E a gente trabalhou em conjunto com outras áreas. E esse trabalho foi super interessante, porque uniu as áreas, os conhecimentos, e fez com que a otimização do serviço trouxesse um ganho incrível à produção textual. Diante da complexidade da demanda, foi elaborada uma prova de conceitos para identificar quais tecnologias seriam adotadas e se exigiria, inclusive, testes de estresse sobre o volume de dados, porque não se conhecia os dados, os registros das editoras. Então, a equipe precisava se aproximar, conhecer os dados das editoras, conhecer o tema específico da biblioteca, porque são características específicas, SMARC 21, quer dizer, tem linguagens diferenciadas do dia a dia nosso. A minha parte foi o quê? Foi a parte que eu ia consolidar, receber uma diversidade de arquivos grande, juntar tudinho para falar o mesmo idioma, juntar tudo numa base de dados única. Então, isso foi um desafio, porque as fontes eram bem diferentes, bem heterogêneas. Também teve que ter muita conversa, muitas reuniões. Mas o Zoom aí funcionou toda hora. O repositório institucional é uma outra iniciativa dentro da biblioteca que a gente tem, inclusive, questão de conformidade. O CNP está produzindo uma resolução, deve ser publicada nos próximos dias, que vem ao encontro da lei de transparência, a lei da transparência e também a lei de proteção de dados pessoais, que é que a gente tem o dever de informar o cidadão quais são os nossos atos institucionais, os nossos atos administrativos, as nossas regulamentações. Então, realmente, o repositório institucional vem para informar para dentro, de uma forma organizada, uma informação bem gerida e, principalmente, para o cidadão, para conhecer realmente a parte de memória, para que a gente tenha ali a preservação da memória nacional e o cidadão acesso direto à informação que é produzida na nossa casa. E desde 2015, eu trabalho no repositório institucional. Ao longo desse tempo, a gente foi recebendo várias demandas, ideias de como a gente poderia otimizar e modernizar o nosso repositório. Eu trabalho junto com a Autense e com o Paulo André, daqui de Recife, no suporte ao The Space, que é o software livre utilizado no repositório digital do MPF. Nós trabalhamos em conjunto com o pessoal da biblioteca da PGR, o que tem sido muito proveitoso para a gente, já que eles sabem mais da parte negocial e a gente sabe mais da parte técnica. E, durante esse trabalho, a gente teve que superar alguns desafios para atender algumas configurações específicas do pessoal da biblioteca. O que eu tenho a falar do projeto é que é um projeto muito interessante, porque ele envolve todo o conhecimento da instituição, a produção documental da instituição, e isso é fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos dentro do Ministério Público Federal. Então, essa troca de experiências é realmente fantástica e é algo que tem que ser reproduzido e copiado nos projetos nacionais, projetos que envolvem áreas transdisciplinares, e esse tipo de projeto nacional ajuda as equipes a terem um crescimento profissional, já que você vai passar a ter conhecimento de outras áreas e outras áreas vão passar a ter conhecimento do seu trabalho. Então, os fóruns de discussão oficiais do The Space nos foram muito úteis nesse trabalho. A gente conseguiu tirar várias dúvidas com pessoas de todo o mundo que também utilizam The Space. O próprio mantenedor do The Space, que é o Tim Donahue, que é o Tim Donahue, da Universidade de Illinois, ele é muito atuante nos fóruns, tirando dúvidas, em geral, dos usuários. Eu também pude conversar com outras pessoas, conversei até com um analista lá da Universidade de Lincoln, da Nova Zelândia, que me ajudou a resolver um problema que eu estava há dias sem resolver. Essa facilidade do trabalho nacional possibilita que os profissionais cooperem entre si. Isso me lembra muito a questão da gestão do conhecimento, que é, a partir da produção, você reaproveitar, você crescer e você fazer com que o moinho gire, ou seja, novos conhecimentos do moinho, novas possibilidades. Ter esse olhar de alguém da área de TI fez uma grande diferença. Então, em algumas das nossas tarefas manuais, a gente descobriu que poderia ser automatizado. E com isso a gente fez um protótipo de alta fidelidade que ficou disponível na nuvem. E, dessa forma, isso possibilitou com que todos os integrantes do projeto pudessem acompanhar, em tempo real, a evolução do projeto. Isso foi um grande diferencial, de você trabalhar na nuvem. E a outra grande vantagem disso foi que a gente conseguiu testar com os usuários. E eu acredito que foi muito importante essa fase de homologação, porque a gente conseguiu criar uma empatia com o usuário, se colocando no lugar dele no momento da busca, para que nós pudéssemos avaliar como a recuperação da informação estava acontecendo, se estava acontecendo de uma maneira satisfatória. Outra coisinha interessante também foi a integração da equipe de bibliotecários de várias unidades, trabalhando juntos em prol de um mesmo objetivo nessa fase de homologação. Mais enfaticamente, no chat de serviços que foi feito, que é uma espécie de assistente virtual, uma bibliotecária virtual, uma ideia de nossa área negocial da biblioteca, é uma ideia bastante criativa e útil, que permite que o usuário peça serviços ao sistema e o sistema vai facilitar a abertura, principalmente a abertura de SNPs. O trabalho foi realizado usando as ferramentas de colaboração, o Zoom, o Google Drive, as videoconferências. Então, todas essas ferramentas colaborativas, elas propiciam um ambiente de uma entrega que permite a troca de experiências. E nós vivemos num mundo agora de conexões, de novas tecnologias, de inteligência artificial. Depois de muito batalharmos em todas as áreas, trabalhando muito profissionalmente, em cada uma das suas colaborações valiosas, nós estamos ilumbrando já a primeira versão chegando e chegando muito boa. Então, a gente espera que essa nova versão da biblioteca digital faça com que a sociedade, em geral, conheça ainda melhor o trabalho e a produção do MPF. Quem encaminhou todo o projeto, que foi a Larissa, com toda a equipe da Sandra, enfim, houve uma troca. A gente viu, né? Porque como legado, talvez, a gente perceber que essa questão de um grupo que a gente passou a ter, e nesse grupo você tinha todas as pessoas do projeto ali discutindo ideias, ó, tô com esse problema aqui, aí você marca o fulano, aí você vê... Então, você integra mais as pessoas, e a integração é fundamental pra ela trazer a inovação. Porque um problema que uma pessoa pode imaginar que a solução é essa, uma outra pessoa traz um outro olhar, né? Então, é o envolvimento. A gente pensar em usuário, hoje, é o que nos move. É o principal, é para ele. Ele é o ator principal. E a gente pensar em usuário, dentro do Ministério Público, da biblioteca, é pensar em todos. Em todos que consomem, que produzem, que compartilham conhecimento. Legenda Adriana Zanotto